Como é que o curió canta? Eu queria que você explicasse quais são os erros de entrada, o que é um curió que repete o canto e o que é um curió que remonta o canto. Eu posso sim. Inclusive, tem uma coisa que eu gosto bastante de enfatizar isso aí, porque tem muitas pessoas que não têm conhecimento do canto pré-clássico e, às vezes, algumas pessoas que têm mais conhecimento não sabem ou não conseguem transmitir para fazer com que o amigo aprenda, sabe? Então, eu sempre digo o seguinte, a pessoa que quer aprender o canto pré-clássico, para não estar dependendo de muitos dos outros, ter uma noção boa, e depende só de si próprio para poder, com essa base que eu vou informar, que pode ser útil para muita gente, como eu já passei conhecimento para muitos amigos, e eu acho que é muito viável. Está passando um avião aqui agora, mas ela vai passar já. Então, eu divido essa etapa de aprendizagem, do canto pré-clássico, como três fases, sabe? A primeira fase seria você aprender a letra do canto pré-clássico, porque você não consegue cantar uma música do Roberto Carlos se você não souber a letra. Então, você tem que saber a letra do pré-clássico. Então, você tem que decorar da forma que eu vou passar aqui, se a pessoa achar que eu venho, e querer seguir aqui meus passos, já ensinei algumas pessoas dessa forma, sabe? É assim. Primeira fase é você aprender o canto, a decorar o canto. Então, você vai aprender o quê? A letra do pré-clássico. Uma cantada completa de um samaritá fechado. Ti, tu, i, te, te, quim, quim, to, i, te, te, tuá, 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 quim, quim, te, te, u, i, tu, é, tué, quim, quim, to, i, te, te, tuá, tuá, tuá. Isso é uma cantada completa. Quando a pessoa decora essa parte, sabe falar essa parte, tranquilo, sem errar, sem ter dúvidas, né? Ela vai para a segunda fase, que é antes de ir para o clove. A segunda fase é lá acompanhar o canto que toca. Hoje é no cartão de memória. Antigamente era em fita, né? Então, você pega um CD original, principalmente sem repetição. Do Prato FH 30 anos. Isso para treinar e aprender, né? Exato. Quatro cantadas de três samaritá e uma de seis samaritá. Um passados de três, 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 fecha com cinco batidas. Quando vai a seis samaritá, ele vai com três, 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 cinco, três, três, fecha com seis batidas. Então, você vai escutar sempre o canto tocar ali. Pode ser um canto com cartão de memória. Então, você pega esse sem repetição do Prato FH 30 anos e você vai escutar o canto tocar lá. E você vai acompanhar, porque você já decorou o canto. Qual é a sequência do canto, né? Ah, tem gente que vai dizer para você, ah, depois do samaritá, o iu iu é teté. Tudo bem. Se a pessoa queira saber, achar que é um teté, não tem problema. Porque, na verdade, o selo marrom era o iu iu tetué. O selo ouro, o selo prata, já é o iu iu tué tué. Mas, muita gente diz que é o iu iu teté. Então, você vê como você achar melhor. Mas, o importante é você saber a sequência dessa forma que eu falei. Quando você decorar a segunda fase, que é escutar o canto tocar, e você sempre souber acompanhar, mesmo que já está tocando, você acompanha. Quando você dominar essas duas fases, você vai para a terceira fase, que é a mais difícil. E aí, você vai ter base para chegar lá e escutar o Cureu cantar. Só que aí, o Cureu canta de várias maneiras diferentes. Ao vivo, né? Exatamente. Você vai para a fase final da aprendizagem, que é escutar o Cureu cantar ao vivo. O Cureu canta de várias maneiras diferentes. Ele canta mais acelerado, ele canta um pouco mais lento, ele canta socado. Então, ele canta errando. Então, essas coisas todas, você só vai ter condições de começar a ter noção disso quando você já decorou o canto e você aprender a acompanhar junto com o aparelho do canto. E aí, sim, você vai começar a perceber. Quando o passarinho faz o retorno, que é Tito, I, Tete, Tito, I, Tete, Tito, I, Tete, e volta para o Tito. Em qualquer lugar do canto, ele voltando para o Tito, ele está dando retorno. Quando ele passa a passagem lisa, que hoje muita gente fala de Tito, I, que é fazer Tito, I, Tete, Tete, Tito, I, Tete, Tito, A, 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 Tito, A. Em vez de ir para o Samaritá, ele foi para a preparação da batida, que é Tito, I, Tete, Tito, A, Tito, A, Tito, A. Quando ele faz remontagem de canto, que muita gente confunde, que está batendo praia novamente, e está falando que é remontagem, ou quando ele dá retorno, fala que é remontagem. Então, a remontagem é quando o passarinho faz Você vê que ele não foi para a batida Ele foi com o IU novamente Então ele está remontando o canto Isso aí acontece muito quando o cara troca um canto Ou quando ele está em montagem de canto Às vezes o passarinho faz essa remontagem Não vai para a passagem lisa Quando não é uma sequela Aí quando é sequela já é que usa grato Mas se a pessoa decorar o canto Se a pessoa botar o canto e tocar no aparelho E começar a dominar Ouvir o canto do canto e tocar no aparelho Ele vai para a terceira fase E ele vai ter condições de escutar o criói E vai começar a aprender a ter noção Do que é a batida de praia O que é fazer a divisão de canto nos pinquinhos O que é fazer o IU Então ele vai começar a saber realmente E desenvolver uma aprendizagem mais rápida Do que ele imaginava E eu fico muito feliz quando alguém Me liga e diz Olha, eu aprendi bastante Desenvolvi bastante meu conhecimento Através dessa maneira Que você explicou Então eu fico muito feliz Muito honrado por isso aí